Oi amor, tudo bem? Olha só, cuide-se bem ao boticário. Vamos falar um pouquinho sobre o cuidado da nossa pele aí, né? O vídeo de hoje é uma resenha sobre a sua caixinha de sabonete aqui, Cereja Livre. Vou te contar tudo sobre essa caixinha de sabonete, né? É a caixinha de sabonete Cherie. Vou te falar se vale a pena, vocês compraram, quanto que tá custando, enfim, vou te falar tudo sobre ela. Então já corre aí, se inscreve no canal, deixa aquele grande like pra dar aquela focinha. Ajuda bastante aí cada um inscrito, então não esquece aí de se inscrever. O vídeo vai ser bem curtinho, eu vou ser assim bem objetiva, né? Então fica comigo até o finalzinho do vídeo. E agora chega de enrolação e vamos lá conhecer melhor essa caixinha de sabonete. Já começo primeiramente falando do preço dela pra vocês. Quanto que ela tá custando essa caixinha de sabonete aí no Boticário? Preço atualizado. Ela tá custando, gente, R$21,90. Eu já falei do preço, eu vou apresentar os sabonetes, né? Essa caixinha vem com dois sabonetes. Olha só. Cada um sabonete contém 80 gramas. Vem assim muito bem embalado, né? Aqui atrás tem o nome escrito, faça isso por você. Na frente tem o Boticário, cuide-se bem. É uma ótima opção pra dar de presente, né? Eu tenho certeza que a pessoa que ganhar um presentinho como esse vai amar aí. Toda vez que for tomar um banho vai lembrar de você. E agora, gente, vamos falar sobre a fragrância dele. Como que é a fragrância desse sabonete? Ele tem uma fragrância frutal. A fragrância lembra muito aí a cerejeira, voltada muito pro cheirinho da cereja. Porém, não é nada muito forte. É um cheirinho assim bem suave. E ao mesmo tempo que você passa ali a espuma na pele, você sente a tua pele assim muito bem hidratada. Então, ele limpa e hidrata a pele. Coisa muito bacana é que ele previne também a hidratação natural da tua pele. E ele depois do banho dá aquela sensação de pele macia, né? E pele suave. Esse sabonete, ele não é testado em animal. Ele é um produto vegano, gente. E 97% dos ingredientes que é feito esse sabonete são de origem naturais. Então, meus amores, esses sabonetes são maravilhosos. São testados e aprovados, né? Pelos dermatologistas. Então, são bastante seguros. É um sabonete que ele vai deixar a tua pele macia e suave. É um sabonete que limpa sem agredir a pele e sem deixar a pele ressecada. Então, é um sabonete que vale a pena vocês comprarem. Até achar assim, é, são muito caros, né? Dois sabonetes por esse valor. Porém, a qualidade dele, gente, vocês não têm ideia. Sabe aquele cheirinho que perfuma todo o teu banheiro com um cheirinho suave? Então, esses sabonetes aqui, né? Cereja e cheirinho, ele vai perfumar não só a tua pele, como também o teu banheiro. Ele é maravilhoso. Eu amei. Gostei muito, né? Dele. E não fico sem eles. Eu não fico sem eles. E queria muito compartilhar aqui com vocês, né? Minha experiência usando eles. E falar pra vocês que podem comprar. Tá aprovado. Eu gostei. Gostei muito mesmo. E por isso, eu não perdi tempo e vim compartilhar com vocês. Então, gente, eu sou muito sincera, né? Se eu não gostasse, eu falaria pra vocês. Mas eu amei. Então, não tem como falar nada de ruim deles. Só coisas boas. Eu vou ficando por aqui, meus amores. O vídeo foi bem curtinho. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí bem rapidinho. Ainda dá tempo. E deixa o like também pra dar aquela forcinha. Ah, ativa também o sininho de notificações. Porque assim que eu postar vídeos novos, o YouTube vai estar te avisando. E você não vai perder nenhum vídeo do canal. Aqui no canal Fábio Gimel tem um pouquinho de tudo. Então, eu tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo que te ajude de alguma forma. Beijão. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.